Música Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o domingo de Páscoa E durante oito dias vamos prolongar essa festa Porque a grande festa da vida cristã Ressuscitou, Jesus ressuscitou para nós Vida nova Ele vem nos dar A morte foi superada E agora nós somos convidados a dar um passo além Um novo horizonte nós avistamos na nossa vida E é o bom Jesus que nos convida, meus irmãos e minhas irmãs A ressuscitarmos com Ele Páscoa significa a passagem da morte para a vida Nós lembramos a trajetória do povo judeu Que também foi liberto da escravidão E que pôde experimentar a vida nova A Páscoa é o grande convite que Jesus nos faz A passarmos da morte da nossa vida antiga A abandonarmos as coisas antigas O que nem se é possível deixar, se é pouco E agora com Ele ressuscitar Experimentar uma vida nova Uma vida que é luz, uma vida que é paz Uma vida que é esperança Uma vida que é confiança em nosso Senhor Já não há mais motivo para a tristeza Já não há mais motivo para a solidão Aquele que morreu não nos abandonou A morte não foi capaz de acabar com Deus Ele ressuscitou Ele está presente no meio de nós E como cristãos A grande responsabilidade é eu, você Somos convidados a ser mensageiros Dessa boa noite da ressurreição Em nossa casa, em nosso trabalho Na nossa comunidade Somos convidados, assim como aquelas mulheres que visitaram primeiramente o Senhor A sair pelo mundo e dizer Ele ressuscitou de verdade Ele está vivo Ele está no meio de nós Esse anúncio é um anúncio de alegria É um anúncio transformador Muitas vezes nas nossas vidas Nós somos portadores de más notícias Nós somos portadores de boas notícias Jesus, na sua paz, nos convida a renovarmos as nossas notícias Que notícias nós andamos dando para as pessoas Será que é um sorriso, é uma alegria É uma palavra de confiança, é uma palavra de esperança Ou estamos deixando as pessoas cada vez mais Ficarem na morte, ficarem no pecado, ficarem nas coisas antigas Que essa paz, quando vem com o amor Possa renovar as nossas esperanças Possa renovar a nossa fé no nosso ressuscitado Porque ele ressuscitou Nós podemos cantar aleluia Nós podemos nos maravilhar E anunciar o mundo inteiro Ressuscitou de verdade O nosso Salvador livre O nosso Redentor está no meio de nós Que ele nos abençoe E que ele renove a cada dia mais A nossa vida Nos fazendo mensageiros do ressuscitado Mensageiros do seu amor